Música Ai que bonitinho, gente, que gracinho o ratão, tudo bem? Bem-vindo Obrigado Vamos cantar? Vamos lá Emílio Santiago Tá tudo errado entre nós, meu coração me diz E se eu ficar com você, não posso ser feliz Tantas palavras amadas que nós já doidamos Adeu amor que tem fundo se nós nos amamos É tarde demais pra voltar, não dá pra consertar A ilusão acabou, não dá pra despassar Não sei por que não te esqueço e você não me esquece Quando a cabeça não tensa o corpo padece Eu não te amo e você não me ama Mas te desejo e você me deseja Se eu não te chamo é você que me chama Você me odeia, me abraça e me beija A gente já se deixou tantas vezes Que o nosso adeus já perdeu a moral Que amor é esse que faz tanto bem, que faz tanto mal Que amor é esse que faz tanto bem, que faz tanto bem, que faz tanto bem Tá tudo errado entre nós, meu coração me diz Tá tudo errado entre nós, meu coração me diz E se eu ficar com você, não posso ser feliz Tantas palavras amadas que nós já doidamos Tantas palavras amadas que nós já doidamos É tarde demais pra voltar, não dá pra consertar A ilusão acabou, tanto nos passaram Não sei porque não te esqueço e você não me esquece Te amo e você não me ama Mas te desejo e você me deseja Se eu não te chamo é você que me chama Você me odeia, me abraça e me beija A gente já se deixou tantas vezes Que o nosso adeus já perdeu a moral Que amor é esse que faz tanto medo e tanto mal Eu não te amo e você não me ama Mas te desejo e você me deseja Se eu não te chamo é você que me chama Você me odeia, me abraça e me beija A gente já se deixou tantas vezes Que o nosso adeus já perdeu a moral Que amor é esse que faz tanto bem e tanto mal Que amor é esse que faz tanto mal A gente já perdeu a moral A gente já perdeu a moral A CIDADE NO BRASIL